Bom pessoal, mais um vídeo da série da análise crítica do Novo Testamento. Lembrando que eu ainda estou falando de Marcos, tá? Depois a gente vai analisar um montão de coisa curiosa em Marcos. A gente vai chegar depois em Mateus, depois em Lucas e depois em João, tá? A não ser quando o mesmo tema exija que eu mostre os outros evangelhos que eu já fiz aqui, tá? Eu ia falar sobre Jesus ser de Belém, mas tem uma coisa mais interessante. Até porque coincidiu, bem na hora eu estava falando com Albert sobre genealogia. Então eu vou pular, depois eu falo de Belém, tá? Até porque eu não sigo muita ordem, vocês sabem disso, eu sou meio confuso. Enfim, Jesus era filho de Davi mesmo, será? Vamos analisar então a partir do evangelho mais antigo, Marcos. Marcos, que nem já falei no primeiro vídeo dessa série, ele não menciona o nascimento de Jesus e nem a genealogia. Então vocês notaram que o autor mais antigo, ele não fala que Jesus nasceu de uma virgem, de um milagre, que era filho de não sei quem, de José, etc. Nada disso. Então, Marcos omite. Porque não foi uma preocupação dele. Nós vamos entender por quê. Mas, Mateus e Lucas, que vieram depois, fizeram questão de traçar genealogias para ligar Jesus à descendência de Davi. Marcos, não. Mas isso nós veremos em outras partes, tá? Por enquanto, vamos continuar com a análise crítica de Marcos, por enquanto. Depois, quando eu chegar em Mateus e Lucas, aí, a gente talvez analise esse ponto aqui de novo. A gente volta de novo para isso daqui. Enfim, mas dois fatos intrigantes em Marcos, que seria o mais antigo dos relatos, são... Primeiro fato. Primeiro que Marcos parece desconhecer o pai de Jesus. Aqui aparece, tá, pessoal? Vocês perdoam um erro em outro. Marcos não menciona... Marcos menciona os parentes de Jesus como? Aqui em Marcos 3, ele fala... Eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Note que Marcos fala de uma mãe, de Jesus e irmãos. Ele não fala de nenhum pai. Aí, Jesus responde... Quem é minha mãe e meus irmãos, né? Na resposta de Jesus, não vem a questão do argumento teológico aqui. E em Marcos 6, 3, os judeus falam... Não é este o carpinteiro? Filho de Maria. Prestem bem atenção nessa expressão aqui, ó. Filho de Maria. Irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão. E não estão aqui entre nós suas irmãs? Então aqui, no mesmo evangelho, ele fala que Jesus era filho de Maria. E ele tinha quatro irmãos, Tiago, José, Judas e Simão. E, provavelmente, irmãs. No mínimo, duas, né? Porque está no plural. Correto. Essa seria a família de Jesus, segundo o relato mais antigo. Não se encontra em Marcos nenhuma referência a um pai de Jesus. Vocês já notaram isso? Não tem. O que é muito estranho. E muito menos que se chamava José. Então o relato mais antigo não menciona um José na história. Não tem. Pelo contrário. Ao identificar-se um indivíduo apenas pela sua filiação materna, como acontece aqui, ó. Não é este o filho de Maria? Poderia ser interpretado como sendo filho de um pai incógnito, desconhecido. Um pai que ninguém sabe quem é. Resultando numa evidente depreciação. Deixa eu só silenciar aqui um minutinho, pessoal. Porque eu começo a fazer o vídeo e começa a chegar a mensagem. Pronto. Então é muito estranho. Não é comum na literatura judaica se referir a alguém pelo nome da mãe apenas. Ao contrário. É o nome do pai. Bem-e, bem-pandira. Bem-estada. Bem-ircano. E assim por diante. Não existe, por exemplo, bem-mirial, bem-raab. É muito raro. A não ser que o filho só tenha mãe e tenha um pai desconhecido. Então vocês estão entendendo? Aqui, ó. Não é comum na literatura judaica. Esse tipo de expressão como aparece aqui, ó. E Marcos. Não é este o filho de Maria? Só se ele fosse filho só de Maria. O mais estranho é que isso se assemelha à história de Yeshua bem-pandira. Que eu já mostrei aqui no vídeo na série Jesus antes de Jesus. Por quê? Porque Yeshua bem-pandira era filho de Miriam Magdala, que era cabeleireira. Um soldado romano chamado Pandira. Logo, se Marcos se inspirou nessa história, ou utilizou essa história de Yeshua bem-pandira como base, num exemplo hipotético, aí faria mais sentido os habitantes se referirem a Jesus como filho de Maria apenas. Ah, esse aí não é o filho da Maria? Por quê? Porque ninguém sabe quem é o pai dele. Aí faria sentido. Teria Marcos se inspirado nesse personagem anterior? Tirem suas conclusões. Só uma coisa que eu esqueci de colocar aqui no esboço. É que os samaritanos, que eu mencionei lá no começo do vídeo, eles acreditavam, eles esperavam o Messias bem-iosef. Não o Messias que fosse filho de José, mas o Messias que fosse bem-iosef, por aquelas características que eu já demonstrei naquele vídeo, ok? Mas aqui é só uma curiosidade. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o bem-iosef, que os nazarenos, vamos chamar assim, que eram seguidores que tinham um Messias idealizado, eles esperavam um Messias filho de José, mas não um pai biológico. Ele vai ser filho de um homem chamado José. Não, era uma coisa que viria da descendência de José. Então era uma coisa mais simbólica. Então talvez por isso Marcos não mencione o nome de José em nenhum momento. Porque talvez Marcos tivesse esse entendimento. Ok? E a outra coisa intrigante nesse relato de Marcos é o fato de Marcos chamar Jesus de filho de Davi, não por ele ser um descendente de Davi, como os outros evangelistas vão fazer depois. Mas segundo o autor, o autor desse evangelho, só lembrando que o autor também é anônimo, tá pessoal? Porque os evangelhos são anônimos. Eu estou falando Marcos para identificar qual evangelho eu estou trabalhando. Ele entendia que era uma expressão genérica também, aplicado a todos os israelitas. O que não era comum também. Eu vou mostrar aqui para vocês. Marcos, ele chama Jesus de filho de Davi, aqui ó, Marcos 10, 47, 48. O povo clamando, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas o povo não, aqui acho que é um milagre de cura, perdão. Só que o mais engraçado é que Marcos mostra aqui no capítulo seguinte, que a expressão filho de Davi, segundo o autor, era aplicada a todo o povo. E não uma pessoa que fosse descendente de Davi. Aqui na entrada triunfal de Jesus de Jerusalém, o povo diz, ó, Bendito o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Nosso, é o povo falando. E aqui vocês podem ver que está no plural, Nosso pai Davi. Então, esse bem Davi aqui, que ele usa aqui, ó, o filho de Davi, o autor poderia ter a intenção, não de dizer que Jesus era filho descendente de Davi, da família real. Mas ele poderia ter a intenção de achar que era uma expressão genérica. De fato, os judeus consideram-se descendentes de Abraão ou de Jacó, que também é Israel. Mas não descendentes de Davi. Isso aqui não existe. Isso porque Abraão e Jacó é que são considerados patriarcas das nações e do povo hebreu, né, da etnia israelita. Não o rei Davi. Então, essa expressão aqui, ó, não existe. Chamar os judeus de filhos de Davi seria o mesmo que dizer que os portugueses são descendentes de Dom Manuel, porque Dom Manuel foi só um rei. Ele não foi um patriarca. Da mesma forma, o rei Davi foi só um rei e não um patriarca. Então, continuando a ler o relato de Marcos, vemos que Jesus ensina no templo. Antes de eu ver se eu só concluir aqui, senão vai ficar confuso. Então, quando o autor fala aqui que ele era filho de Davi, ó, uma pessoa chamou Jesus de filho de Davi, a intenção do autor podia ser exatamente essa. Podia ser uma expressão genérica na cabeça do autor, como filho de Abraão ou filho de Jacó, tá bom? Agora, continuando aqui nessa argumentação. Continuando lendo o relato de Marcos, nós vemos que Jesus ensina no templo que o Messias não pode ser descendente do rei Davi. Como assim, Ronaldo? Você tá maluco? Você virou mais herégico, não sei o que? Não, eu vou mostrar pra vocês. O próprio Jesus ensina que o Messias não poderia ser descendente de Davi. Eu já falei disso num vídeo recente, inclusive, então eu só vou dar uma resumida aqui, ó. Jesus, ele cita um versículo atribuído ao rei Davi, que ela diz que o Testamento é o Salmo 110. Mas vamos ver o contexto aqui. Olha que curioso que ninguém repara nisso, ó. Aqui eu tô pegando Marcos, tá? Tô ignorando Mateus e Lucas, que depois já são evangelhos posteriores, tá? Por sua vez, enquanto ensinava no templo, perguntou, Como que os escribas dizem que Cristo é o filho de Davi? Então aqui, segundo Marcos, é o próprio Jesus perguntando. O que difere já de Mateus e Lucas, tá? Como que os escribas dizem que o Cristo é filho de Davi? Por que que Jesus tá perguntando isso? Porque ele não entendia que o Messias seria filho de Davi. Vocês estão notando? Como que o Cristo pode ser filho de Davi? O próprio Davi falou, pessoal, movido pelo Espírito Santo, Disse o Senhor ao meu Senhor. Então aqui é o próprio Jesus que tá afirmando que o Messias não poderia ser filho de Davi. O entendimento do autor Marcos. Se Davi mesmo se chama de Senhor, como ele é seu filho? Então, Eu já fiz um vídeo sobre isso. Todo mundo sabe que o Salmo 110 é atribuído ao próprio rei Davi, tá? Podem procurar aí que é um vídeo recente. Então não vou entrar nesse detalhe. Mas a questão é a seguinte. Parece que esse era um verso muito popular, talvez é muito conhecido da literatura judaica da época. E Jesus cita o verso e tenta então provar que a ideia de que o Messias descendente de Davi seria um absurdo. Ou seja, ele fala como que Davi, o Messias pode ser um filho de Davi se Davi chamou o Messias de Senhor, hein? Mais ou menos assim o argumento de Jesus, segundo Marcos. Ou seja, ele tá fazendo exatamente isso, tentando mostrar que o Messias não deveria ser descendente de Davi. Correto? Advogando que Davi não queria chamar Senhor um descendente seu. Não discutindo a validade do argumento de Jesus, até porque não é o foco do vídeo, já fiz um outro vídeo sobre isso, conseguimos perceber qual a conclusão a que esse personagem queria chegar. O Messias não teria que ser descendente de Davi. Era isso que Marcos estava tentando mostrar no seu relato mais antigo. Vocês estão entendendo? Por isso que ele narrou dessa forma esse episódio. Portanto, eu, um simples carpinteiro, né? Jesus, Galileu, posso ser o Messias. Então, a intenção de Marcos, o autor mais antigo, deveria ser a de convencer o leitor de que Jesus era o Messias, mesmo sem ser um descendente de Davi. Porque ele fala, ó, como que o Messias pode ser filho de Davi, hein? Então, essa era a intenção de Marcos. Ou seja, ah, eu sou um simples carpinteiro, meu pai é desconhecido, eu sou conhecido só como filho de Maria, então eu não posso ser o Messias por isso? Não, pera lá. Como é que Davi chamou o Messias de Senhor se o Messias seria o filho dele? Vocês estão entendendo? E aí depois, Mateus e Lucas tentaram corrigir essa visão de Marcos, atribuindo duas genealogias a Jesus, tentando ligar ele ao rei Davi. Mas aqui de genealogias, quando eu chegar na parte de Mateus e Lucas, talvez bem mais pra frente, aí a gente vai falar pra isso. Mas então, pra fechar aqui o vídeo, não sei se vocês entenderam as questões que eu abordei aqui. Primeiro, é estranho Jesus ser chamado de filho de Maria. Não é comum na cultura judaica. Segundo, José não menciona o pai de... Marcos não menciona o pai de Jesus. José, perdão. E terceiro, o próprio autor mais antigo, ele dá a entender que Cristo está tentando mostrar que ele podia ser o Messias sem ser um filho de Davi. Ou seja, talvez Marcos não entendesse ou não soubesse que Jesus era filho de Davi. Ok? Paz a todos.